O que é um voo? Dentre eles o Russell, Brought, Goodman, Quine, sem mencionado, Lewis, e se chegarmos no nosso tempo, talvez Ted Sider, que está em Rutgers, que em uma palavra é o perdurantismo. Passagem clássica, eu acho que quem não se pode esquivar para definir isso é o Lewis, que diz que alguma coisa perdura se ela persiste tendo diferentes partes temporais, ou estágios, ou em diferentes tempos. Para quem não é da filosofia, um romance antigo intitulado The Time Machine, 1895, tem o seguinte diálogo. Pode um cubo instantâneo existir? Não entendi. Can a cube that doesn't last for any time at all have a real existence? Clearly, the time traveler percebeu, any real body must have extension in four directions. Must have length, breadth, thickness, and duration. But through a natural infirmity of the flesh, which I will explain to you in a moment, we incline to overlook this fact. There are really four dimensions, three which we call the three planes of space, and therefore time. There is, however, a tendency to draw an unreal distinction between the former three dimensions and the later, because it happens that our consciousness moves intermittently in one direction along the later, from the beginning to the end of our lives. Essa última passage, eu acho fantástica, porque ela permite, e aqui tem um outro exemplo da literatura, um texto dos anos 69, eu acho, da publicação, Slotherhouse 5, Vonnegut, a passagem no capítulo 5, do começo, ele diz, Você tem uma espécie de uma centopeia, de um worm, no tempo, com partes temporais. Coisa do tipo, a minha presente parte temporal está exatamente aqui, com este formato. Já estou em uma outra parte temporal, aqui, de um outro formato. Se você usar um pouco a sua imaginação, você consegue enxergar um worm, um space-time worm, e conecta essas partes. Ups, o que eu fiz? Eu fiz um incrível. Me salvei. Me salvei. Eu aceito essa ideia, conhecida como quadridimensionalismo, ou fordimensionalismo, numa versão dela, um pouco mais forte, que é conhecida como eternismo, ou eternalismo, que é, em palavras bem simples, a ideia de que partes temporais, que nós chamamos de passadas, são, em comparação com a parte temporal now, agora, igualmente reais. E partes temporais que estão naquilo que nós chamamos de futuro, também são reais, da mesma maneira que é real, one time slice, now. Isso deriva do Einstein, da teoria especial da relatividade, da relatividade da simultaneidade. Não vou explicar isso agora, mas essa é a ideia. E disso emerge uma posição eternalista, que assume o universo como um grande bloco quadridimensional, e, se você quiser florear um pouco, estático, frio, impessoal. Esse é o comentário inicial, e então eu chego ao núcleo da minha apresentação, que é uma tentativa de problematizar uma posição recente, que é conhecida como time slice rationality. Dois jovens pesquisadores, ambos formados no MIT. Sarah Moss está em Michigan. Brian Hiddin está na Austrália, atualmente. E eles dizem o seguinte. Uma passagem no texto da Sarah Moss. Suppose that pergurantism is correct, datamente a posição que a presenteia é a penalty, that objects have temporal parts located at different times, just as they have spatial parts located in different places. Then we can restate time slice estimulogy as the theory that concerns time slices, or instantaneous temporal parts of objects. The first claim, what is rationally permissible or obligatory for a time slice, is entirely determined by the mental states of that time slice. The second claim, the fundamental facts about rationality are exhausted by facts about the rationality of time slices. In a nutshell, time slices are the fundamental subjects of epistemic evaluation. Now, sincrônico. É conhecido como a posição sincrônica. O Hiddin diz uma coisa muito parecida, faltam as páginas aqui, porque eu trabalhei com a pré-print versão. Já está publicado no artigo na Mind, mais de alguns meses atrás. Ele diz, time slice rationality, as I will call it, is committed to two theses. The first is that what attitudes you ought to have at a time doesn't directly depend on what attitudes you have at other times. All requirements of rationality are synchronic. The second thesis is that in determining what attitudes you ought to have at a time, your beliefs about what attitudes you have at other times play no special role. More exactly, your beliefs about what attitudes you have at other times are not treated phenomenally different from your beliefs about what attitudes other people have. Here is my drawing, here is my drawing, which I have to take from Ted Seider, from a text of 2008. Então, o que conta é a posição sincrônica do agora e não importam as minhas, os meus estados mentais e partes temporais anteriores. Para evitar a palavra passada. Second, it seems to me that your perspective on the world is constituted by your present mental state. If this is right, then what attitudes you ought to have at a time supervenes on your present mental state. Most praticamente dizem no mesmo. What's rationally permissible or obligatory for you at some time is entirely determined by what mental states you are in that time. and the fundamental facts about rationality are exhausted by these temporal local facts. Explorando isso um pouco, parece que esse argumento desconecta a racionalidade de identidade pessoal. Esse é um ponto que se pode levantar. The point is just that rationality is not fundamentally predict the field of your time slices, most. You're reading this explicitamente Determining what you ought to believe doesn't require certain facts about personal identity. Uma crítica que deve estar sendo publicada por esses dias, quando eu trabalhei com esse texto ele ainda não tinha sido publicado, também está aceito na Mind, de um rapaz que é doutorando na Califórnia, não me lembro da universidade, Bogorsky. E o ponto que o Bogorsky faz, ele diz, olha, o sincronista cai mais ou menos no mesmo erro que o Zenão, lá o antigo, naquele famoso paradoxo da flecha. Todo mundo estudou a filosofia antiga e lembra disso, a flecha a cada instante ela está parada naquele lugar, logo, e essa inferência não segue, ela não se move, ela nunca atinge o óleo. O sincronista faz mais ou menos a mesma coisa. Since what rational for an agent of its instance demand purely synchronically, rationality is purely synchronic. Diz o Bogorsky que isso é um erro, e aí ele vai para uma passagem que eu acho que é uma sugestão potente, ele diz o seguinte, there may be phenomena which are essentially diachronic, properties that temporal slices cannot possess, but which temporarily extended objects can. E aqui vem a passagem, motion is such a feature. Eu pego essa sugestão de que o movimento é um fenômeno essencialmente diatrônico e construo em cima dela e vou para a literatura que estuda a nossa percepção do movimento, como nós cognitivamente processamos o movimento, que me permite dizer que a nossa capacidade de processar o movimento possui uma importância cognitiva fundamental. Por quê? Vocês lembram que instantes atrás eu aceitei o eternismo ou o eternalismo. O universo é um bloco estático. Não tem movimento no mundo. mas nós dado o nosso aparato cognitivo processamos o mundo de uma maneira tal que nós vemos o movimento. O que é isso? Como iluminar isso? O que pode ser dito sobre isso? Uma analogia só para dizer de novo o que eu acabo de dizer é mais ou menos essa. Um filme é feito por fotogramas cada um deles é um ou uma fotograma? Um. masculino é estático não se move mas na sequência dá um troço mais ou menos assim. Isso aqui é super antigo vocês veem aqui estamos números correndo como é que acontece isso cognitivamente? Eu acho que nós seres humanos temos a capacidade isso eu já disse de processar o movimento e que isso tem uma importância cognitiva fundamental e isso é tornado possível ou isso funciona por conta por conta de um mecanismo cognitivo que é essencialmente diacrônico que eu estou chamando de um processador de eventos ou como vocês leem aí um evento de processo um evento de processo eu trato ele como um módulo vou argumentar que é um módulo a nossa produção é algo que funciona aqui floreando um pouco para domesticar alguns space armworks da mundo já que o mundo ele mesmo é um bloco estático e nós aprendemos a agir a nos virar nisso que genericamente a gente chama de middle world visitando a literatura eu não vou ter condições de expor isso em detalhes aqui a gente tem base empírica para mostrar através de experimentos com crianças recém-nascidas e tudo mais que as crianças usam o movimento para formar a ideia de unidade de objeto de movimento de desempenho é importante nisso que nós somos muito bons em detectar e atribuir causalidade física o óculos clássico é não me lembro do nome dos 60 fiz um trabalho sobre esse autor há uns 3 anos atrás não é Minkowski ou é não enfim não é bom mas a percepção de causalidade nós somos muito nós somos muito bons em detectar movimento biológico existe uma tradição consistente na última década estudando biológica motion e coisa que eu não sabia até bem pouco tempo atrás com base no movimento exclusivamente nós somos capazes humanos são capazes de distinguir entre várias importantes categorias de interação intencional esses são alguns dos elementos que levam a crer que nossa cognição vem equipada com um mecanismo que é capaz de processar diacronicamente que eu estou chamando de event processo eu acho que na sequência aqui eu tenho exemplos da literatura que eu vou passar sobre biológica motion sobre como nós processamos biológica motion intention from motion judgment 2005 isso aqui é interessante enquanto topólogo da Califórnia com uma equipe de pesquisadores alemães desenhou um experimento primeiro fez uma revisão de literatura e chegou à conclusão que as interações intencionais mais importantes são essas chess and fighting and following and play e aí eles desenharam um experimento com point light on nations essa coisa de uma tela com os solos os luzes assim esses movimentos encenando essas interações intencionais e aplicaram isso com adultos de Berlim com crianças de Berlim e com índios de uma tribo do Equador lá das nascentes do Rio Amazonas e constataram aqui está a conclusão deles tem uma incrível similaridade de resultados nessas populações isso sugere mecanismos universais de percepção e julgamento funcionando o result lendo support the hypothesis that motion schemas for chess in fighting and playing are not cultural contingent but may develop reliably as evoke adaptations from inferring intention from physical motion trajectories philip mckeller glasgow jovem pesquisador partiu dessa ideia e desenhou experimentos mais sofisticados com visão lateral com visão de cima só com essa cena aqui os pontos se movimentando vista de lado vista de cima chegou a uma estranha conclusão de que a intenção é melhor discriminada quando se olha de cima comparado com quando se olha de lado os movimentos intencionais ou a interação intencional com isso e aqui muito rapidamente muito por alto falei no começo que eu estou voando que eu confio na barriga eu acho que eu consigo sustentar que o movimento desempenha um papel percepção de movimento ou processamento de movimento desempenha um papel cognitivo relevante para nós nos habituarmos a esse mundo que para mim é um bloco quadridimensional estático frio pessoal e aí vem mais eu acho que o evento processo nos permite fazer uma coisa que é integrar time slices anteriores com time slices vindouras através de uma coisa que já está documentada na literatura que é a memória episódica episódica e uma outra coisa que é o episódio do future thinking eu acho que este módulo que eu estou chamando de evento processo através dessa argumentação estas duas atividades memória episódica e o future episodica podem ser apresentadas como dois lados da mesma faculdade mental e eu acho e aqui que está o meu ponto que eu quero eu espero conseguir sustentar isso como um trabalho de tese é que a linguagem natural comparece como um input do event processo e que quando o evento processo esse módulo recebe a linguagem natural como um input aparece surge delivers um extended ecological self como eu descrevo isso it's not just a knowledge of what happened in past time slice it's also a knowledge of a given past time slice is part of my personal experience ou por outro ângulo uma coisa uma salta altura alguém me sugeriu chamar de decoupling the subject I'm not the one who is I'm the one who is remembering plus the one who is protagonist of the recalled time slice there is a unit and continuity an extended self is something similar applies to the projected word future tem uma literatura que me permite dizer que lembrar passado e antecipar o futuro ativa as mesmas áreas do cérebro tem uma literatura que me permite dizer que a memória episódica e o episódio que future thinking emergem na mesma idade e declinam na mesma idade tem uma literatura embora menor que me permite dizer que pessoas com déficit em memória episódica também tem dificuldades ou não conseguem projetar-se a si próprias no seu futuro pessoal personal level e aqui está o mapa do meu esforço atual eu quero caracterizar o event processo em three levels of explanation primeiro o que o evento processo faz porque e muito rapidamente ele integra de maneira significativa diferentes partes temporais as minhas próprias porque eu sou um objeto do mundo e também de outros objetos da vida do mundo porque isso nos ajuda isso nos habitua a gente consegue lidar ou domesticar o bloco quadradimensional como esse processo é feito aqui aqui ainda está difícil eu espero ouvir alguma coisa de vocês it seems to be an essentially diacronic process which converts static space and warmth into dynamic events como no sentido algoritmo eu ainda não sei e finalmente as bases neurais desse processo eu acho que tem uma estrutura neural comum que suporta o re-experience of the past and pre-experience of the future e minha esperança também está muito aqui talvez seja possível na literatura sobre a esquizofrenia caracterizar um um breakdown característico ou como dizer isso que bacana é bom receber comentários super bom até agora foi a coisa mais chama que me fez quase pular da cadeira várias vezes e isso é um bom sinal eu estou voltando a sentir o chão agora tu estava sentindo o frio da barriga e eu muito vamos dizer assim sensações piores piores? vem pior põe pra fora vai um dos pontos eu tenho que ter várias coisas a gente pode falar disso em outros momentos mas agora eu vou perguntar só sobre a questão da identidade pessoal eu queria que tu voltasse a um slide lá do acho que é Heather o Heather onde ele fala sobre vamos dizer assim tira fora a identidade pessoal como uma avaliação da racionalidade e antes disso eu não concordo com isso pois é ele não anda rápido e aí a minha pergunta é o seguinte quando tu reconstrói a identidade pessoal por intermédio desse processador de eventos ok qual a razão que você tem supondo toda a tua metafísica do tempo para querer resgatar alguma noção de identidade pessoal nesse teu modelo porque especialmente uma das coisas que me chama a atenção na existência de uma mesma base neural para memória episódica e para projeção de episódios e tudo é exatamente a ideia de desfazer a concepção de identidade pessoal ligada à memória me parece ser a evidência que são as mesmas bases neurais para esses dois processos essas teorias da identidade pessoal que são ligadas à memória e aí tu quer usar esse teu evento processo para exatamente reconstruir uma ideia de identidade pessoal e eu digo bom, porque tu não abandona isso essa é a primeira questão qual a necessidade de ter a identidade pessoal para esse modelo e ali na citação dele me chama a atenção que é o seguinte é aquele determinar o que as pessoas devem se devem pode eu sei que devem mas aliás eu acabei falei disso sim eu aprendi contigo e aí bom de fato aí eu tendo a concordar com ele eu não li o artigo estou analisando uma frase de fato no que diz respeito àquilo que as pessoas devem acreditar a identidade pessoal não entra em jogo quase nunca ok só isso mas isso a gente pode deixar para outra hora mas a segunda parte a tua identidade eu queria sobre a identidade pessoal eu acho que embora seja um voo alto ele acaba reencontrando o senso comum a nossa experiência cotidiana eu estou ciente que eu talvez eu resolvo um problema e termino com um outro pelo menos tão espinhento quanto esse que é exatamente aí dentro da tua tu já comprou o eternismo que é muito mais medonho porque agora tem que te faltar eu vou dar uma resposta elegante eu vou pensar sobre isso eu quero esperar que tu diga muito obrigado pela provocação não só tem um físico chamado barbur você conhece desculpe um físico chamado barbur ele tem um livro sobre sobre o tempo fim do tempo que ele argumenta me lembrou um pouco da tua argumentação dá uma olhadinha talvez agradeço não lembro de ter lido parece que você de certa forma tem uma concepção de que o tempo não existe ou algo assim de fato que é curioso claro e por fim a pergunta mesmo é se as tuas considerações cognitivas de ciência cognitiva requerem o eternismo não é as tuas considerações cognitivas sobre aquilo que você falou não é algo que independe da tua concepção de tempo ou ela implica um argumento não implica não implica eu tenho razões separadas não relacionadas ao plano cognitivo das minhas ideias para aceitar o eternismo eu acho os argumentos convincentes os argumentos construídos a partir da relatividade da simultaneidade eu acho que eu acho que eu compro essa ideia com os problemas que ela traz junto mas a minha argumentação do evento processo como um módulo não me obriga a aceitar o eternalismo de acordo assim como não me obriga a aceitar a ideia da massiva modularidade eu acho que é um pouco mais o testemunho da trajetória feita uma investigação mostra um pouco as marcas da trajetória dela eu tomo a modularidade massiva e o fordamento como pontos de partida como assumptions para começar a trabalhar e eu ainda não cheguei ao ponto de rediscutir os meus pressupostos mas essa questão claramente me aponta para isso César muito bacana interessante a tua exposição só eu fiquei curioso por lhe conhecer e saber os autores que você estuda etc veio sem o slide das referências eu recortei isso com uma apresentação maior que eu fiz se tu não te importar eu te forneço isso posteriormente interessante isso o ponto é o seguinte tempo então estático o mundo é um bloco pode dimensionar o espaço é não tem tempo dentro do espaço as coisas não se modem dentro do espaço o mundo é um um quadro tetra penta eu não sei qual que é a copa do mundo bidimensional que tu falou quadro dimensional é isso quadro dimensional estático é indeterminismo dentro do espaço aí é o seguinte nós temos um aparato cognitivo que processa o movimento os diversos quadros e liga e esse faz o sujeito se adaptar aos objetos se adaptar de coisas no mundo a gente está falando de fato mas não tem fato nenhum a respeito desses porque isso não é idealismo a respeito do tempo seria essa uma tese idealista a respeito do tempo não está dizendo que o tempo não existe é nós seres cognitivos capazes de processar o tempo e somos capazes de ligar as coisas no mundo e em 1817 Schopenhauer publicou o mundo como vontade de representação e essa mesma tese que esses camaradas todos ali não fazem referência 1817 parágrafo 49 aí queria saber a respeito da sua opinião a respeito do idealismo que eu acho interessantíssimo esse tipo de coisa porque são grandes filosofias que afinal no caso Schopenhauer é sistêmica na verdade não é uma crítica é uma pergunta para mostrar como é interessante pelo que eu apresentei é possível tirar derivar essa essa percepção mas eu não não compro o idealismo como um todo que eu acho que a nossa exceto em relação ao movimento nós nos enganamos sob outros aspectos a nossa percepção pode ser acurada é compatível com uma visão um certo tipo de realismo também materialismo tirando a parte do movimento fora essa eu tenho acesso ao mundo externo mas essa sugestão é boa eu sempre gostei do Schopenhauer eu nunca eu nunca eu nunca vi o que fazer com ele muito obrigado muito obrigado Obrigado.